Oi gente, tudo bem? Seu meus amados vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Petalas Sakura do Bazara. Eu sei que vocês estão me pedindo pra reagir a músicas mais antigas do Bazara e outras músicas do Bazara, mas, como eu falei, tem uma lista muito grande, né? E de vez em quando, quando tem música nova, que dá tempo de eu conseguir gravar, eu gravo e reajo, né? Então, o que aconteceu? Ele acabou de lançar essa música, eu resolvi gravar rapidinho, porque eu... isso aqui é só reajo, edito rapidinho e posto, entendeu? Se for muita música, se for de muitos pedidos, assim, juntando, acumula e eu não consigo fazer a minha programação do canal. Isso aqui é uma música extra, tá bom? Mas caso você queira votar nas músicas que eu posto, vai lá no meu Instagram, é o mesmo nome daqui, Rodney Rosa. Toda segunda-feira tem votação lá, tá bom? Nos stories. E aí você pode votar nas músicas que saem aqui no canal. E na descrição aqui do vídeo tem um que dar minha tweet, caso você queira aparecer lá, deixar um sub, pedir uma música, ficar conversando com a gente lá, pessoal, tudo muito legal, tá? Você dando um sub de nível 2, lá você pode pedir uma música pra eu reagir aqui no canal. E agora a gente também tem os membros aqui do canal, então, caso você queira virar membro aqui do canal, você pode virar um membro de nível 1 ou nível 2. Membro de nível 1 é R$5, e você tem acesso antecipado às músicas, pode usar os emojis aqui do canal, tem a badge do lado do seu nome, e o de nível 2 tem tudo isso do nível 1, e também pode pedir uma música, tá? E os dois níveis agora, os nomes aparecem no final do vídeo, seja da Twitch ou aqui do YouTube, os nomes vão aparecer no final desse vídeo, no canal de quem já é apoiador aqui do canal ou sub, tá bom? E é isso, caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal, não esquece de deixar seu like aí, tá bom? E vamos assistir o vídeo. Já começou já com esse, já começou já com esse violãozinho japonês, e com um soprinho de fundo, meio, né, aquele sopro meio indígena. Deixa eu voltar aqui, que eu não vi que eu tava botando aqui. Letra e voz bazara, visual cujas, CCG não pode? Ah não, se dizia, tá bom. Shanks, só que com Shanks escrito ok. Evo e Daskin, Mixmaster Tech. Instrumental por Black. Tem um A, A, A de fundo. Pã, 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 pã. Por aspirei, as regras seguirei. Seria o seu genicame, o Aptom, a cesta de ilusão. No vento, faz se seguir, e você é bem diferente. Saíra impune, você irá executada, então me escute. Esse inimigo te ato, político, quem você acha que é, deixa que eu te seco. Ele mudou o flow da fala, mas a música continua igual, né. Saíra impune, você irá executada, então me escute. Esse inimigo te ato, político, quem você acha que é, deixa que eu te seco. Eu sou apenas um mero humano, seu limite é aqui. Que ridículo, você é tempo até pra cair. Vazão, sozinho, ok. Nossa força, você mora, cá. Tem a voz lá de fundo, que não vai morrer. E agora depois ela repetiu de novo. Porra, tá bonito esse clipe, hein. Porra, porra, tá bonito. Estúpido. 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 O que tem que ter feito? Ban cai atrás, depois que ele gritou ban cai, né. Porra, tá muito bonito esse. Aqui tudo rosa, eu gosto de rosa. Muito bom. Yakuya O que é isso? O que é isso? o Cara, eu tô gostando muito dessa segunda Se você reparar, tem uma toda uma... Ele cantando a letra... Outras partes da letra Enquanto ele tá cantando a parte da letra atual De fundo o tempo todo Não tá uma voz duplicada, né? Tá outra voz Uma segunda voz Que é a dele, provavelmente, obviamente De fundo, mas cantando Ele que tá aqui pra não cortar E tem... Talvez seja até a mesma parte que eles pegaram A mesma corte de voz E botaram lá atrás Mas com os outros efeitos Mais de fundo, né? Mas eles tão, tipo, meio que sobrepondo Uma parte sobre a outra, tá ligado? Ele vai cantando aqui E é quando ele tá aqui Canta outra E quando tá aqui ele canta outra E quando tá aqui ele canta outra De novo lá atrás, por cima Sobreposição, né? É muito bonito Eu gosto muito disso quando fazem isso Bem feito, né? E tá, tipo, muito bem feito Muito bonito Eu gosto muito A voz lá atrás, ele cantando Aqui ele tá chando Toda esse volume Esse volume da música Essa ambiência da música Eu tô nesse... Complicado 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 O que é isso? Essa parte é muito boa Essa parte é uma sacanagem E a voz lá no fundo Tecladinho lá de fundinho Pô, esse aqui foi bonito demais Bonito o tecladinho Simples, bonito Muito bonito, tá muito bonito esse clipe O cara tá maluco O cara está completamente maluco Eu achei que você viu um breakdown Só que ele, porra, muito bem feito O cara pegou tudo pra deixar no final O desgraçado, ele fez de propósito Ele falou assim, vou deixar o Rodney Desgraçado da cabeça no final dessa música Foi de propósito Foi por minha causa, eu tenho certeza Tô brincando, gente, pelo amor de Deus Essas mutadas, né Vem e sobe e volta Porra, cara Cara, essa música foi maravilhosa Eu gostei de muita coisa que eu reagi do Bazara Mas acho que essa aqui é a música preferida dele Conjunto de obra Conjunto da obra Conjunto da obra O clipe é maravilhoso A música é maravilhosa Os efeitos todos O instrumental Porra, tudo maravilhoso O refrão ali é muito bom Esse final aqui foi uma sacanagem Finalmente falaram Vamos Vamos deixar os caras mal Vamos deixar os caras Vamos fazer uma brincadeirinha aqui Pra eles ficarem sentindo Que a gente não tá de brincadeira E acabaram aqui Tipo, no alto pra caralho, né Tipo, acabaram super bem a música Tem gente que não sabe Acabar a música muito bem, né Acho que normalmente Música aqui Todo mundo acaba as músicas muito bem Mas Digo em geral de banda Tem gente que sabe Fazer músicas muito boas Mas não sabe acabar a música Acabar a música é muito importante Pra te dar um Um sentimento de Ou querer reouvir aquela música Ou um sentimento bom De como aquela música acabou, né Só como nem todo mundo sabe Acabar um filme Se tiver um roteiro Terminar um livro, né Ou um filme Então O Bazar é bom demais Cara, é muito bom Todo mundo é muito bom Que participou só aqui Todo mundo que participou Fazendo clipe Fazendo a música Incrível demais Todas as que eu ouvi do Bazar Que não foram muitas Desculpa Essa aqui é a minha preferida Assim E de modo geral Inclusive o clipe Tudo, né O cara atingiu pra mim aqui Outro nível Acho que a última que eu ouvi do Bazar Foi o Cartago Ninja, né Do Último Ronin Que é muito boa É tipo muito, muito boa Mas essa aqui pra mim Eu não prefiro do que aquela É um gosto pessoal Tá bom? Mas é isso, gente Caso você seja novo aqui no canal Não tenha inscrito ainda Se inscreva Deixa o like aqui Que me ajuda bastante Tá bom? Segue lá no Instagram Pra você votar aqui no meu canal Caso você não saiba Toda segunda-feira tem votação lá No Instagram Tá bom? Nos stories Então você vai lá Vota e escolhe as músicas Que vão sair na semana seguinte Aqui do canal Umas músicas são de sub também Outras são escolhidas minhas próprias Tipo essa aqui Eu reagi agora Que ela acabou de sair Então resolvi reagir a ela Tá bom? Uma música extra Segue lá O mesmo nome daqui Rodney Rosa E como eu falei Caso você queira virar membro Aí tem membro de nível 1 Nível 2 Dá uma olhadinha Só clicar ali Tipo virar membro E aí dá uma olhadinha Tem o nível 1 Nível 2 Caso você queira escolher algum Um é 5 Outro é 15 E no nível de 15 Você pode escolher uma música Pra reagir aqui no canal Tá? Dá uma olhadinha Tudo lá direitinho E também você pode Pedir música sendo sub Lá na Twitch Tá bom? Na descrição aqui do vídeo Tem um link Da minha Twitch Que você vai aparecer lá Então se você for sub De nível 2 Também pode escolher uma música Pra reagir aqui no canal Mas de qualquer modo Apareça lá Não se to obrigado A nenhuma dessas coisas Só me seguir aqui Me seguir lá Já me ajuda muito E é isso gente Muito obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu